No sábado, nós mostramos aqui o cantinho mais alemão de Blumenau, a Vila Itopava, que preserva até hoje os costumes e tradições dos colonizadores alemães. Por lá, e assim como em vários outros pontos da nossa cidade, tem uma construção que chama muita atenção pela sua beleza arquitetônica, que é o Enchaimel. Olha só que coisa bonita, né? Essa é uma tradição bem legal aqui, muito bonita da nossa região. E a nossa equipe foi e vai mostrar agora, nós fomos conferir, eles prepararam uma reportagem bem legal e a gente mostra agora que essa técnica do Enchaimel ainda é muito preservada, preservada até hoje e com as construções ainda estão sendo feitas. Uma técnica complexa que faz parte da arquitetura que embeleza e gera o contraste com a paisagem da cidade. Técnica essa que chegou com os imigrantes, em uma Blumenau bem distante da atual. Mas que foi essencial para o que se tem hoje. O Enchaimel é um dos retratos do DNA blumenauense, que ainda é capaz de inspirar muita gente que preserva esse estilo clássico germânico. E aqui, neste galpão, encontramos verdadeiros entusiastas dessa herança que não se perdeu no tempo. Pelo contrário, é replicada com perfeição por toda a família Follis. E em meio a madeiras e ferramentas, o Enchaimel vai sendo construído. É como se fosse um grande quebra-cabeças. Tudo se encaixa em plena harmonia. Cada peça dessa é marcada, recebendo um código em número romano. Assim é possível desmontar e montar novamente em qualquer lugar, sem cometer erros. No caso aqui, é um número que indica a posição da peça, na sequência da montagem. E também, depois, junto do número, vai um pequeno símbolo, podendo ser uma linha inclinada, uma linha deitada, um pinguinho, que vai indicar de qual parede da casa ela é. Para ir formando as bases e as paredes da futura casa, concentração e força muscular é um trabalho minucioso para movimentar cada peça. Aqui de trás, para a frente, segue a sequência numérica, como está ali colocado. A gente tem aquela preocupação, poxa, a gente espera que isso dure muito tempo. Então a gente faz com o máximo de capricho e esmero. Todos os carpinteiros vestem um traje típico. É um verdadeiro mantra para entrar no clima que vem carregado de simbologias. O colete possui oito botões que correspondem a oito horas de jornada trabalhadas. Estilo, charme e apreciação que fisgou a Gisele, a única mulher no ofício. É imaginar que a pessoa que vai morar ali está tendo uma boa sensação e um bom momento daquilo tudo que a gente passou aqui. E ali ver o sonho da pessoa se realizando é muito gratificante. As madeiras que são utilizadas na construção das casas em Chá e Mel passam por um tratamento anticupim. Tratamento esse que foi usado por Dr. Bluenal. Ele, como farmacêutico, ele desenvolveu uma receita e divulgou isso para as pessoas aqui e para aplicar. Então, e essa receita hoje a gente usa na nossa construção. É uma receita simples e garante a preservação da madeira dentro das casas. E quando a casa em Chá e Mel é erguida, costumes ainda são mantidos para trazer prosperidade aos moradores. Antes de construir uma casa e erguer ela, nós colocamos uma moeda no fundamento da casa. Ali fazemos uma breve prece para pedir uma proteção espiritual durante a construção e para a família que vai ali morar. E diante de tantas histórias, técnicas e tradições, o Enchá e Mel vem sendo perpetuado através do tempo, em meio à cidade e à vida dos blumenauenses. Não esses.